Em novembro de 2016, o IBAMA promoveu uma oficina de campo nas áreas mais atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. A oficina reuniu órgãos do Estado e analistas do IBAMA para proporcionar uma discussão técnica sobre os desafios da recuperação das áreas afetadas. Cada tema abordado contou com um professor especialista. A oficina faz parte da Operação Auges, que hoje é a principal estratégia adotada para acompanhar a recuperação ambiental das áreas. Esperamos que a divulgação aumente a transparência da ação governamental e promovam uma discussão técnica ampla na sociedade sobre os desafios envolvidos na recuperação do maior desastre ambiental da história do país. Um pouco da questão de solos, que era o que o professor João Kerr ia falar. Eu não tenho como fazer um décimo do que o João Kerr ia fazer aqui, porque o João é um dos poucos remanescentes do Radam Brasil, participou de levantamento dos solos do Brasil na década de 70, 80, então tem uma experiência gigantesca. Então não tem como fazer um fichinho do que ele faz aqui. Mas eu vou tentar colocar alguma questão importante do solo, linkando com o que o Carlos Ernesto falou, o professor Carlos falou de manhã. Então o solo, na verdade, o que é o solo? Ele é a união de todos esses fragmentos que a gente estuda. A gente estuda um pouco de geologia, estuda um pouco de geomorfologia, estuda um pouco de recursos hídricos. Então quem fez o curso de rádio principalmente percebeu que quem integra tudo isso é o solo. Onde entra a água, para produzir a água, quem sustenta a floresta, quem sustenta a vegetação, quem controla o relevo, se ele é mais inclinado, menos inclinado, se ele é convexo, se ele é côncavo. Então o solo é a manifestação de todos esses setores. E a gente tem essa felicidade, prazer trabalhar nessa área, justamente por conseguir ter uma visão um pouco mais integradora, menos dissipada do assunto. A pedologia, como eu falei, não é minha praia. Eu vou dar um... Não vou nem me alongar muito nessa exposição. Depois a gente vai abrir já para discussão, para a gente tentar tirar algumas dúvidas. Lá no departamento de solos, na verdade, eu trabalho com... São duas áreas, eu trabalho com a física do solo, e aí o meu grande interesse aqui, porque todo mundo já está mais que convencido que o grande problema que a gente tem é físico, aí entra na minha praia, trabalho com física do solo e trabalho com recuperação de áreas degradadas. E aí lá na recuperação de áreas degradadas acaba que a gente vê um pouquinho de cada área ali, então a gente tenta integrar isso aí. Só voltando, uma coisa importante que o Carlos falou na parte da manhã, é o seguinte, a gente pensar que a gente tem, em termos de geomorfologia, a gente tem dois ambientes distintos, bastante distintos, que tem geologia diferente, que tem solo diferente e que tem que ter um tratamento diferente. A gente tem os relevos côncavos, que são as áreas de erosão, que são as nossas principais áreas de erosão, que não devem ser mexidas, são áreas que não devem ser retiradas do solo desses locais, e que são áreas de grande fragilidade ambiental. Então, se a gente fosse olhar assim, olha, onde que eu tenho que fazer a recuperação? Os 40 mil hectares, onde eu vou fazer a recuperação? Nas áreas côncavos, elas são as mais frágeis. Mas, por outro lado, nós vimos, vocês viram também de manhã, que as áreas de recarga, a gente pensar em produção de água, a gente quer produzir água, tem que fazer o solo entrar na água, as áreas de recarga são do relevo convexo, o contrário. Que é onde a gente tem a possibilidade de mexer, tirar solo para incorporar no rejeito. E eu não tinha conversado nada disso com o Carlos, mas eu achei fantástica a colocação dele, que vem casando com tudo que a gente vem conversando, porque no primeiro momento em que começaram a colocar o solo sobre o rejeito, todo mundo achou aquilo um absurdo gigantesco, né? Que estão querendo esconder o desastre, que estão querendo fazer isso, 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 aquilo. Mas é uma técnica de recuperação. Na quarta-feira eu já estava falando de outras técnicas de recuperação, a gente tem N possibilidades, e na verdade aqui é uma integração de várias técnicas de recuperação. E o solo, ele é extremamente importante como técnicas de recuperação aqui. E é uma coisa que é feita no mundo inteiro, não é aqui que está se fazendo isso, né? O cuidado que tem que ter é a fonte de onde está vindo esse solo. Esse é o nosso gargalo aqui. O grande problema é de onde está vindo esse solo. Ok? E aí eu vou falar um pouquinho de como é que é o solo aqui da região, para a gente poder tentar entender que a gente tem que mapear isso, onde pode tirar, onde não pode tirar. Então, pensando nos 40 mil hectares lá de área para ser recuperada, a minha opinião é o seguinte, quando eu for definir áreas prioritárias, a tendência nossa vai ser trabalhar nas áreas de maior fragilidade ambiental. Principalmente de relevo côncavo, onde a gente vai ver os processos erosivos. E aí a gente vai estar esquecendo das áreas de recarga, de produção de água. Então, na hora de definir áreas prioritárias, para trabalhar os 40 mil, a gente tem que lembrar que a gente tem áreas de relevo convexo, que a gente não vai ver claramente processos erosivos, mas que eles precisam ser revegetados para aumentar a produção de água. Então, isso foi uma mensagem para mim muito clara na parte da manhã. Acho que isso clareou, acho, a ideia de todo mundo, a importância disso. Essa parte de geomorfologia para a gente engatar aí na questão dos solos, para a gente, eu acho, fundamental. Porque aí você vai falar assim, olha, isso aqui não é uma área que tem grandes processos erosivos, por que eu vou colocar ela como área prioritária? Porque é área de recarga. E lá na Câmara Técnica de Restauração, a gente está com esse problema lá, que a gente colocou no TR de recuperação, dá prioridade para as áreas de recarga. E na última reunião, todo mundo quer saber o que são áreas de recarga. E na hora, ninguém, todo mundo ficou assim, como é que nós vamos definir a área de recarga? Na verdade, existe a hidrogeologia, é uma ciência que estuda com bastante detalhe a área de recarga, mas a gente não tem tempo e nem cacife para fazer isso, porque são estudos caríssimos de longo prazo. Mas a geomorfologia vai nos dar esse suporte de imediato para a definição de áreas de recarga. Então, hoje, eu acho que ficou muito claro que a gente não tem grande dificuldade em definir áreas de recarga. E aí, a gente tem que ter essa consciência que a gente vai enfrentar um problema seguinte, a gente vai estar trabalhando em áreas de recarga que não são as áreas mais degradadas. As áreas côncavas são mais degradadas. Então, a gente tem essa mensagem de quais são as áreas prioritárias de recuperação, tentando trabalhar algo próximo de meio a meio de área de recarga e de área de grande fragilidade ambiental. Pensando também que a gente não pode estar alterando, mexendo nas áreas de fragilidade e a gente tem condição de mexer nas áreas mais estáveis, que são de relevo convexo. Aí, a gente tem condição de fazer. E isso é feito. Eles vão degradar uma área para recuperar outra. E é assim mesmo que é feito. O processo é assim. Todo mundo tem preocupação. Não, mas ele vai degradar uma outra área para recuperar a área. Mas é assim. Ele vai degradar uma área que o que vai sobrar lá para ele, ele está em uma situação muito mais confortável do que o problema muito grande que ele tem onde está o rejeito. Depois eu vou voltar nas características do rejeito específicas, tanto química quanto física, para tentar deixar isso mais claro. Vocês viram o mapa de geologia? Que tem uma relação muito grande com isso aqui. Na parte alta, lá perto da barragem de Fundão, que o Carlos comentou que teria que ser um processo completamente diferente do resto, aqui são os cambissolos áplicos. Não é cambissolo latossólico. O cambissolo latossólico que o professor Carlos falou, o cambissolo latossólico é um cambissolo extremamente frágil. Só que quando é um cambissolo latossólico, ele já está no processo de lateralização, de formar latossolos mais profundos, com a maior capacidade de uso, que é daqui para baixo. Aí são os cambissolos que são possíveis, sendo trabalhados, retirados na camada superficial, etc. Esses aqui não. Esses aqui são cambissolos rasos, de itabirito, de xistofilito, e tem uma fragilidade ambiental grande, com baixíssima capacidade de uso. Então toda essa região daqui para cá são cambissolos áplicos, com algumas manchas de latossolo vermelho-amarelo distrófico. Solos também com maior possibilidade de uso. Lembrando só que aqui eu coloquei o mapa, eu peguei o mapa da nossa área, que a gente está trabalhando aqui, da área ambiental 1, o mapa de solos. Lembrando que a gente tem um problema muito sério, questão de mapeamento, que em Minas Gerais ainda é muito melhor, porque o mapa do Brasil de solos da Embrapa e do IBGE é 1 para 5 milhões. E em Minas Gerais a gente tem um mapeamento de 1 para 650 mil, do estado inteiro. Então isso aqui é um mapeamento de 1 para 650 mil. Então tem um nível de detalhe maior, mas ainda não no nível satisfatório. Tanto é que ano passado, acho que a maioria sabe, ano passado foi instituído pela ONU e pela FAO, 2015, o ano internacional do solo. Porque a gente tem grandes conflitos de uso do solo e tem essa preocupação em conservar o solo, usar o solo da melhor forma possível. E aí, uma das consequências do ano internacional do solo foi o governo ter voltado com o PronaSolos. Então, já foi criado o programa, vai ser encabeçado pela Embrapa, de retomar o levantamento de solos no Brasil, em escalas mais detalhadas. Que vocês estão percebendo que todo o planejamento de atividades depende dos mapas, que a gente não tem mapa em escala compatível com os trabalhos que a gente tem que fazer aqui em campo. Então isso é um grande problema para quem faz a gestão disso aí, para a gente que faz a gestão. Mas, em Minas Gerais, a gente está na situação ainda um pouco melhor, nesse mapeamento um pouco mais detalhado. Entrando aqui nos filitos, vocês viram que a área que tem maior quantidade de mata, e que tem um material estranho com alumínio lá na tampa, material problemático, do ponto de vista de geologia, ele é muito problemático, mas é uma área de latossolo. Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui é latossolo. Tudo isso aqui é latossolo, predomina latossolo vermelho, amarelo, distrófico, com manchas de cambissolo, de cambissolo ápico e cambissolo latossólico. Ok? Então, do ponto de vista físico, seria o melhor solo para ser retirado, para ser colocado sobre o rejeito, para ser incorporado. Do ponto de vista químico, é o pior solo para ser colocado, que é o que tem alumínio lá em cima. Só que, o que é mais fácil resolver? Um problema químico ou um problema físico? Né? Então, se é mais fácil resolver um problema químico, nós somos favoráveis à utilização desses latossolos, principalmente dos cambissolos ápicos, que foi o que o Carlos também já tinha falado na parte da manhã, que estão aqui. Vocês estão vendo, galera, isso aqui em vermelho, que está cobrindo toda a margem do rio do Carmo, da parte, quando entra nos gnaices, porque aqui no filito não tem argissolo. Quando você começa a entrar no gnaice, você já tem argissolo, que é essa mancha vermelha, nas margens dos rios. E nós vimos que os argissolos têm uma fragilidade, são solos com alto potencial de erodibilidade, que têm um gradiente textural, um horizonte A mais arenoso, e um horizonte B mais argiloso, e uma grande erosão do horizonte A. Só que, por incrível que pareça, aqui nós temos solos quimicamente muito ruins, com alumínio na tampa, e aqui, esses argissolos, eles são aqui, a letra E aqui é de eutrófico, matossolo vermelho, amarelo e eutrófico, que foi também o que o Carlos chamou a atenção na parte da manhã, que são solos mais ricos. Eles são melhores do ponto de vista químico, mas são piores do ponto de vista físico. Está claro? Então, esses aqui, do ponto de vista químico, ele é muito ruim, mas fisicamente ele é bom. Esse quimicamente é bom, mas fisicamente ele é problemático. E o que está sendo feito? A empresa está tirando, qual o solo para colocar nessas áreas que eles trabalharam até agora? Os solos de barranco, que estão bem ao lado dos corpos d'água, que são esses argissolos eutróficos. Quando eles colocam esse solo lá em cima do rejeito, o Carlos comentou que a vegetação vem muito bonita, que a área é espetacular. São solos eutróficos de fertilidade natural elevada. Então, a vegetação vem bem. Só que o impacto ambiental que você está causando nas áreas onde está sendo retirado esse solo, vai estar sendo causado um outro grande problema. Você está permitindo maior erosão. Você vai ter uma hora erosão de onde está sendo tirado esse solo. Mais difícil de recuperar. Mais difícil de recuperar. Então, eles estão tirando esse solo aqui, da margem, desse solo que quimicamente é bom, mas é problemático. A sorte que a gente tem que aqui nessa região aqui, isso aqui é uma região, a sorte também que essa região ambiental 1, ela é diferente. Daqui para trás, que você já está entrando no miolo do quadrilátero ferrífero, daqui para trás é tudo neossolo litólico, é floramento rochoso. Você não tem solo profundo. É, floramento, neossolo litólico, é muito mais problemático. E aqui eu já começo, daqui para baixo, já começo com solos mais profundos, mas com características químicas e físicas muito distintas. Logicamente que isso aqui, como está em uma escala de 1 para 650 mil, existem outras manchas de solo. Nessa parte aqui, principalmente latossolo vermelho-amarelo e cambissolo ápico-latossólico, que são os que têm maior possibilidade de uso, que a gente entende a maior possibilidade de uso. Aqui tem os argissolos, mas aqui também, nessas áreas, a gente encontra os latossolos vermelho-amarelos, distróficos, e também cambissolo. Onde estão, nessa área aqui, olha, próximo ao leito do rio, onde está o argissolo e onde está o latossolo? Predomina argissolo. Significa que nessa região, no leito do rio, está predominando aquele relevo côncavo, com maior fragilidade ambiental, maior possibilidade de erosão. E onde estão os cambissolos e os latossolos? Nas áreas que têm um relevo convexo, mais estáveis, mas em menor quantidade. Ok? O côncavo é o argissolo. Côncavo é o argissolo. O argissolo, mas na temperatura antiga era qual? Podzólico. É o que tem gradiente textural, horizonte A e horizonte B. B textural. B textural. Quando eu decorei tudo, mudou. Mas não mudou muito, não mudou pouco. Só não é pior que a botânica. É, é muito pior. Não é pior que a botânica. Muito pior a botânica. Então, pessoal, olha só. Aí, essa questão da tira o rejeito, não tira o rejeito, né? Que é a grande pergunta. Nós, nós que estamos, não estou falando nós, eu não falo só o FV, a gente conversando com colegas também de outras instituições, a gente que estuda o meio físico, porque, na verdade, a gente divide o ambiente em meio físico, meio biótico e meio sócio-econômico. O sócio-econômico e o biológico, você vê que essa turma tem mais uma tendência de defender a retirada do rejeito. E nós que estudamos o meio físico, que é o solo, a geologia, a geomorfologia, recursos hídricos, tudo isso está no meio físico, né? Nós que somos do meio físico, a gente defende a não retirada do rejeito. A não ser em áreas relevantes, como as lagoas lá, que foi citado. Que eu também concordo que as lagoas teriam que ser voltadas para a próxima circunção. e no caso das lagoas não é simplesmente tirar o rejeito dentro da lagoa. Você tem que fazer todo um trabalho de entorno porque vocês viram que se tirar o rejeito mas não cuidar do entorno vai assorear tudo novamente. Então, naqueles locais das lagoas tem que ser feito todo um trabalho de micro-bacia. E aí, eu acho que seria mais importante para o ambiente a gente fazer todo um trabalho de micro-bacia nas áreas das lagoas e o ganho ambiental é muito maior do que fazer um trabalho meia boca ali, tirar o rejeito, mas deixar aquilo ali voltar à sua condição de assoreamento e o que nós comentamos de manhã também é a quantidade de coisas que são feitas de energia que está sendo gasto e que não vai que a nossa expectativa é que não vai levar a nada vai voltar a uma condição próxima ao que estava antes. O que tem que ter em mente é o seguinte, olha só, o solo que existia ele foi eu falo que o coração do solo é o horizonte A primeiro horizonte onde tem matéria orgânica onde tem estrutura onde tem vida onde tem tudo é a camada superficial do solo essa camada foi arrastada foi levada com o tsunami com a lama então retirando o solo tem gente que pensa que se você retirar o rejeito você vai ter lá embaixo o solo que existia antes não vai ter de forma alguma não vai ter você vai ter algum resíduo de solo que sobrou que ficou lá embaixo e que está longe de ter as condições originais muito longe de ter as condições originais então você vai tentar resolver um impacto ambiental um problema ambiental e pode causar vários outros onde vai dispor esse rejeito a própria área que vai sobrar que vai ter características a gente acredita muito próximo ao rejeito que está em cima né então a gente a gente acha que a maior parte nossa que a gente defende quem estuda meio físico tá eu estou falando do FV todas as nossas discussões de quem é da área de solos de meio físico é de que essa retirada do rejeito ela vai ser um gasto energético gigantesco para pouco ganho ok o que que acontece a nossa sorte aqui é que esses solos todos eles são argilosos são solos argilosos que não é comum no quadrilátero ferrife mas nessa região da área ambiental todos esses solos são argilosos sendo que esses argisolos aqui está na classe textural argiloso para muito argiloso então é um material que tem argila que para a gente é extremamente importante do ponto de vista físico qual que é o principal problema do rejeito se o rejeito tivesse areia grossa ele não seria tão problemático como ele é hoje porque ele não é areia grossa ele é areia fina e silt então nas nossas reuniões eu já falei isso algumas vezes que para mim esse rejeito aqui a gente desconhece um material que tem uma capacidade de erodibilidade tão grande quanto esse rejeito é o que a gente possa imaginar de ter maior potencial de erosão é isso aí tanto é que tudo que você fizer que vai mexer vai voltar tira o rejeito daqui mas tem uma parte mais alta que tem rejeito ele vai descer e vai tomar conta disso aqui de novo então é esse gasto energético que a gente acredita que não vai ter o resultado que a gente espera então você tem um material areia fina e silt que tem uma erodibilidade muito alta e que é de difícil estruturação para você ter estrutura o ponto de vista físico o que é o problema físico esse tal problema físico muito grande que o rejeito tem é a formação de estrutura formação de estrutura é união de partículas formando agregados e a formação de agregado é a que garante a formação de espaço poroso tem que ter poros e um solo bem bom fisicamente é um solo que tenha poros de diferentes tamanhos porque a areia da praia tem muito poro 50% de poro mas não retém água então não importa só ter poro tem que ter poro grande tem que ter poro médio tem que ter poro pequeno cada poro desse a gente chama de macro poro mesoporo microporo cada poro desse tem uma função diferente se a gente for na areia da praia só tem macro poro só drena drena bem demais mas não retém nada não nasce planta e aqui a gente está numa condição que não é nem a areia da praia nem o solo extremamente argiloso o solo extremamente argiloso se ele for mal estruturado ele é um grande problema se ele for bem estruturado ele é maravilhoso que são os atossolos roxos lá do Paraná do oeste de São Paulo etc muito argiloso mas muito bem estruturado uma porosidade muito boa muita infiltração de água não tem problema de erosão muito incipiente agricultura fortíssima além de ser autrófico que são originais de basalto então a gente tem um rejeito em que quando você tem muita areia grossa você tem poros grandes que é o exemplo típico da areia da praia é que você tem boa drenagem aqui a gente não tem essa areia grossa a gente tem areia fina e tem silt que esses poros os poucos poros que são formados pelas areias maiores são entupidos pelo silt que é menor então é um material que tem uma permeabilidade muito baixa esse material não infiltra água com 10 milímetros de chuva já começa a ter escoamento superficial num solo normal você vai ter escoamento superficial depois de 50 60 milímetros de chuva se não for de alta intensidade você tem uma grande capacidade de infiltração para depois ter escoamento superficial o escoamento superficial é que gera erosão aí eu estou falando do rejeito em que você tem poros maiores formados pelas areias maiores mas que são entupidos pelas partículas de silt que também não se juntam não formam agregados eles estão individualizados entopem os poros e você tem um material com baixíssima porosidade que foi o que o Carlos falou que quando ele sedimenta parece que vira um concreto um tijolo que é significa que é porosidade muito baixa os poros todos entupidos então pouca quantidade de chuva que cai já satura aquilo ali já começa a escoamento superficial e aí escoamento superficial ele vai estar passando por cima do material que as partículas estão todas individualizadas não tem estruturação é facilmente carreado e aí a pergunta do Marcelo na parte da manhã é o seguinte é possível fazer essa recuperação direto sem colocar o solo direto sobre o rejeito é possível foi o que eu falei naquela hora é possível mas é um processo de 10, 20, 30 anos e aí para a gente esperar esse tempo todo para acontecer pode ser que a maior parte desse rejeito já tenha ido para a água então a gente precisa de uma cobertura vegetal o mais rápido possível dessas áreas além disso foi plantado o coquetel de leguminosas que tem uma produção de biomassa muito grande muito rápida essa é a função das leguminosas nessa primeira etapa foi feito esse plantio vocês viram que várias falhas porque o material realmente não tem capacidade de suporte não retém água só tem água no período de chuva ele produz biomassa mas essa biomassa quando ela aporta o rejeito 95, 99% dessa biomassa vai ser transformada em CO2 vai ser perdido não é matéria orgânica que vai ser incorporada no rejeito já viram solo arenoso ter matéria orgânica não existe solo arenoso que tenha muita matéria orgânica você só tem solos com muita matéria orgânica solos argilosos porque esse é o principal função da argila argila tem muita carga matéria orgânica tem muita carga argila se liga com a matéria orgânica um protege o outro a matéria orgânica protege a argila fazendo o que? fazendo com que as argilas se agrupem formando torrões e que vai formar todo o espaço poroso que vai reter água então a argila é que promove a estruturação do solo da mesma forma que a argila como ela se liga com a matéria orgânica ela é que protege a matéria orgânica dela não sofrer da composição não ser transformada em CO2 e é esse carbono que vai sendo incorporado no solo mas para isso acontecer tem que ter argila você não vai ter incorporação de carbono que é o objetivo das leguminosas sem ter argila toda essa biomassa que está sendo produzida aqui diretamente sobre o rejeito vai ser no futuro transformada em CO2 rapidamente questão de um ano transformada em CO2 outro problema então a gente defende essa questão da cobertura do rejeito com solo porque nossos solos aqui da região todos são argilosos a gente tem áreas que a gente se a gente mapear áreas específicas em que pode ser retirado esse solo e feito a recuperação da área sem grandes problemas e aí essa argila para a gente ela é extremamente importante para dar uma condição um start inicial para a pedrogênese do rejeito esse rejeito virar solo que é o que o Carlos lá chama de tecno-solos tecno-solos não é reconhecido como sistema brasileiro de classificação de solos mas já é na FAO na FAO já existe a classe de tecno-solos que são solos construídos pelos homens e aqui claramente a gente tem uma condição de tecno-solos são todos agora solos construídos pelos homens pela atividade da mineração e isso acontece no mundo inteiro logicamente que aqui numa escala muito maior do que qualquer outra área mas são processos que tem vários pequenos locais tem esse processo aqui né então essa questão de a gente pegar um solo que tem características que são desejáveis para a gente o Carlos chamou atenção daquela estratégia lá que eles estão adotando de colocar uma pequena camada de solo incorporar no rejeito para depois vir com a camada de solo por cima por quê? porque se você tem um rejeito e vem e põe o solo direto por cima você cria dois duas coisas completamente diferentes sem nenhum tipo de ligação camadas completamente desconectadas e aí quando você faz essa incorporação de uma pequena quantidade você está criando um gradiente um gradiente lento para passar para uma condição melhor que isso aí evita até a eluviação de argila uma grande quantidade de argila sendo perdida entrando para dentro do rejeito apesar do rejeito ter baixa porosidade baixa possibilidade disso acontecer o solo que vai ser colocado por cima ele vai ficar por cima eu devia ter impresso eu não imprimia mas assim dentro de mineração as atividades de mineração e atividade de construção de estrada a gente tem aí fotos mostrando que hoje é obrigatório a retirada do topsoil o armazeno do topsoil e volta com topsoil para a área para recuperar a área então a gente tem fotos aí de áreas que há 10 anos em processo de recuperação a diferença com topsoil e sem topsoil ela é é gritante é difícil recuperar uma área minerada depende se é uma região de solos profundos que você tem topsoil você não tem grandes problemas se é uma área igual o Paracatu que é uma mineração problemática numa área que não tem solo profundo que eles não tem topsoil aí sim você está numa situação bem complicada então assim essa questão de aplicar o solo sobre o rejeito para a gente isso é muito claro ela é muito fundamental porque se você ver todas as experiências que a gente tem a área quanto topsoil e sem topsoil é completamente diferente na barragem de rejeitos de Calunga lá em Carajás na mina do azul que é a mina de manganês a gente tem experimentos de 10 anos sobre o rejeito de manganês diretamente sobre o rejeito de manganês lembrando que o manganês é um micronutriente ele em excesso ele é tóxico para a planta então lá a gente tem uma barragem que a metade dela foi plantada direto sobre o rejeito feito todo todo o sistema de recuperação de plantio direto sobre o rejeito e a área que recebeu 40 centímetros de topsoil se a gente for lá hoje 10 anos depois a área que não recebeu topsoil você tem gramíneas desse tamanzinho aqui a área que recebeu 40 centímetros de topsoil a gente está com mata com árvores com 6, 7, 8 metros de altura floresta já fechada mesmo em cima do barragem rejeito porque existe a questão assim ah mas se colocar só 40 centímetros espécies arbóreas a raiz vai entrar lá dentro do rejeito vai ter o efeito tóxico etc etc né mas a raiz com certeza a gente não fez nenhuma escavação para comprovar isso ainda mas a raiz ela encontra um ambiente ali para ela não favorável tóxico ela vai se limitar é um crescimento superficial é então você tem em cima de uma barragem de rejeito uma floresta fechada em integração já com o entorno você vê que ela está com padrão se a gente olha a foto aérea ela já está num padrão muito próximo da condição de entorno então a gente sabe que as áreas que são a gente chama de áreas drasticamente alteradas áreas que perdeu completamente a resiliência que é a área de mineração a área de estradas etc que é o nosso caso aqui a área ambiental uma área diretamente impactada a gente vai classificar isso aqui como uma área drasticamente alterada em que o uso de topsoil ele é faz toda a diferença faz toda a diferença tá então confirmando né tudo que o Carlos falou de manhã a gente é favorável a não retirada do rejeito simplesmente definir áreas que são importantes da retirada que não são muitas áreas o uso do solo sobre o rejeito para a recuperação dessas áreas de forma a ter um controle muito rigoroso das áreas onde vão ser retirados esse solo não do jeito que foi feito foi retirado o solo que não deveria ser retirado e qual a porcentagem que você indica por exemplo para fazer essa mistura na verdade o que eles trabalharam lá algumas áreas que eles já fizeram eles colocam 10 centímetros você pega uma área de 10 hectares em toda a área você vai colocar 10 centímetros de solo incorporar passar uma grade um arado incorporar e depois vir com uns 40 centímetros e ali você tem uma regeneração natural muito alta e entra com o plantio indo para cima é uma área que fecha rápido em áreas mais inclinadas o risco com certeza vai ser maior do solo ser levado tanto é que eles estão fazendo isso só nas bachadas nas planícias de inundação isso é um trabalho prioritário de ser feito em planícias de inundação que na verdade é onde tem deposição de rejeito se não for planícias de deposição não tem deposição de rejeito esse trabalho é um trabalho de ser feito em área plana que não vai ter grandes problemas esse solo não vai ser levado se coloca o solo faz todo o sistema de drenagem certinho da área é uma área que rapidamente ela está florestada ao passo que se quiser plantar direto sobre o rejeito esse processo vai ser muito mais lento esse processo sendo mais lento você vai ter todos os anos rejeito indo para a água erosão tendo carreamento desse rejeito para a água ok e além disso se você opta por retirar todo esse rejeito vai sobrar um material embaixo que vai ter características muito próximas ao próprio rejeito que está em cima e que não vai adiantar em nada também então olha só a nossa a nossa expectativa é se opta pela retirada do rejeito você vai continuar tendo o problema sendo que você já teve um gasto energético com um custo extremamente elevado para ter tirado todo esse rejeito para no final sobrar um material que você ainda vai ter que gastar muita energia para recuperar sendo que se você simplesmente coloca uma camada de solo por cima do rejeito que já está lá você já resolve o problema e a gente tem N exemplos disso áreas que já foi feito esse sistema com mais com 10 anos esse de Carajás por exemplo tem 10 anos em que isso acontece sem falar do risco que nós comentamos de manhã do risco de super dominância de determinadas espécies sobre o rejeito se você não coloca o solo em cima do rejeito deixa o rejeito lá o risco de haver super dominância de determinadas espécies é muito grande espécies nativas a mimosa cetosa que é o principal exemplo ela é nativa só que se você deixar a área de rejeito aqui não tem na mina do pico tem em Carajás tem todas as áreas de rejeito de ferro é a mesma situação as áreas que estão bacias de rejeito que estão fechadas há mais de 5, 6 anos sem ter sido feito nenhum trabalho de recuperação deixou lá para regeneração natural só tem mimosa cetosa todas as áreas só tem mimosa cetosa nenhuma outra planta entra nessas áreas pode vir a ser um problema então aqui se a gente deixar o rejeito não for feita a remoção do rejeito deixar o rejeito sem nenhum tipo de tratamento você tem duas opções as áreas produtivas em que a pessoa vai estar lá sempre mexendo não vai ter super dominância de nenhuma espécie que ele vai estar sempre plantando sempre fazendo alguma atividade ou as áreas em que não tem atividade daí o risco de ter essa super dominância de determinadas espécies que vão conseguir se adaptar a esse ambiente é muito alto então essa é a nossa posição em relação a isso é a gente é a gente